Música Caralho, sumiu todo mundo Sumiu os bagulho todo da biqueira Vou dar uma parada aqui, vou dar uma ligada lá pro pé na cova Aquele louco lá, pra saber o que aconteceu Pô, tô tocando o telefone aqui Alô Alô, pé na cova Fogueira, você é seu louco? Não, fogueira não, sandália do maluco Alô, sandália, beleza maluco, nossa Beleza Pensei que era o fogueira, rapaz Você resolveu o problema do Geraldo lá? É, resolvi mais ou menos, vamos ver Tem uns bagulho pra te fazer ainda, mas Então, o pessoal falou pra mim que tem esse Geraldo aí Que você dá umas paradas, você resolve aí Ele levanta o cascai, né? Ele passa e a gente faz Então, depois você passa pra mim esse esquema aí, certo? Passa e oi, o que aconteceu lá que a biqueira eu fui lá Tava vazio, não tinha mais nada Não, é o seguinte Os seus amigos aí, o pessoal aí O bom de pegar a corda lei Falaram pra mim que o Zé Das biqueira Das biqueiras, meu irmão, tudo Aí nós fomos lá, fui lá Fui DNA Ah, eu tô aí, tô presente Eu tava lá no coisa, lembra? Que a gente tava lá e fez uma reuniãozinha lá Abriu lá o envelope pra ver lá o Então Só que eu fui lá pra fazer o DNA Aham Aí você viu Você viu o resultado, né? Vi, vi O Zé, infelizmente, faleceu Mas é teu irmão Aí a gente foi A gente foi no cemitério tudo Certo? Certo A gente foi lá? Tava lá junto também? Então, a gente tava lá no cemitério Aí eu voltei aí Encontrei com a galera que tava aí E aí eu falei Ó, então vamos pegar tudo Tira tudo, entendeu? Aham Falei, tô bem, né? Aí a gente arranjou O rapaz lá, moço Arranjou um mosquito Arranjou um caminhão A gente colocou que pôde Ok? Até a loira Deu umas fériasitas pra ela Mas ela disse que depois De arrumar biquíni Ela vem Ah, beleza Mas ela liga também Ela sempre tem uma teta com esse De fogueira Eu não sei As coisas lá Que o fogueira passa pra ela Ela tá ligando direto Ok? Ah, beleza E o rádio? O rádio, vocês tão aí com ele ou não? Tão, tá tudo Tudo com rádio Então, vou fazer o seguinte É, você conhece aqui no Los Santos É aquele O Clipset Tower Ah, conheço sim Então, aí eu aluguei esse apartamento aqui Temporariamente Tôs umas coisinhas Deixamos ali embaixo Numa garagem As coisinhas de biqueira Tem até duas motos lá E... Ah, os caras falaram Que desce Você tava falando aqui É pra pegar lá Então eu botei a aba Que ia já pra alugar Ou vender E descarreguei tudo aqui Aí você tem que vir pra cá, louco Beleza Tô indo aí já pra aí já Tá, aí você chega aqui Aqui no Equipe Central É o apartamento 1001 Beleza Aperta a campainha, tá bom? Aperta a campainha aí Chegando aí já Tá já ali? Tô pertinho aqui É, tô chegando aí Tô pertinho aqui Coincidência, tô pertinho Não, a gente tem Depois eu estejo daí Eu vou ver se eu acho o Caipira Cara, porque Subiu no mato, entendeu? O Caipira? Não conhece o Caipira não O Caipira é um parceiro meu, cara Então a gente Tamo aí O Caipira é um parceiro meu Fé, entendeu? Preciso achar ele Ah, beleza Aqui esse cara Trincaxão Você lembra que a gente Começou a ver o Trincaxão Novinha? Uma novinha, né? Tem o Caipira também Entendeu? É uma galera Então Tem que achar esse Caipira aí, cara Ah, beleza Beleza O Caipira tem noção Pra onde que ele tá Mas o Caipira Eu acho que ele tá Porque rumo também Mas não tem noção Aí a gente chega aí A gente tenta Ver se acha ele Eu vou ver se eu entro em contato Com o O Fogueira E o Sei lá os arruelos Os caras Vê o que eles tão fazendo Beleza, tu tô aqui embaixo Eu vou tocar a campainha aí Ô, burra Beleza, louco Penacova? Opa Tá aberto o bagulho aqui, Penacova Tu deixou aberta a porta, cara Tirou o chapéu, hein? Tá ficando bom, hein Já melhorou, hein? Ah, tirei o chapéu E cortei o cabelo também Tô pensando em rapar a barba Eu acho Tirar a barba também Tá, depois a gente vai lá Dar uma parada Nesse bigodão louco aí Mas ficou bom O negócio de chapéu Eu tô cismado Porque aqui na cidade O chapéu vai ficar meio manjado Entendeu? É, aqui na cidade A gente tá meio procurado Também, né? O mano lá é O mano lá é O mano gostava de negócio de cowboy Mas, né? Acho que ia ficar mais no esquema aqui Ah, e lá E foi uma mudança de visual Porque a gente tinha sido preso, né? Ah, é Cês foram preso, né? Daí a gente mudou um pouco o visual Pra não ficar tão reconhecido, né? Pessoal, chega aí Você vai beber alguma coisa? Ah, bebeu um estrago, né? O que que é essa parada aqui, louco? Verde aqui? Ah, isso aí é detox Toma detox, porra Tome detox pra evitar usar botox Tomar um vinho, então, aqui, melhor É, toma um vinhozinho Então, vou tomar um whisky aqui, louco Pô, eu tô triste ainda Porque o Zé não tá mais entre nós aí É, problema sério, né, meu? Imagina eu que não pude encontrar ele Depois de adulto A vida é A vida do crime, né, meu amigo? É, a vida, né? A vida é essa Ou Ou Rico, ou Amor, ou morto É, mas É o final de cês, tudo Ah, olha aqui Cê Vai lá comigo Eu vou tentar ir pro lado de Ou o Paleto Bay Ou lá do aeroporto Assim, tentar achar o Caipira Ah, mas tu tá ligado no telefone dele Ver se consigo falar com ele, não? Então, eu vou ver se consigo falar com o Fogueira Ou O Zé Ruela Tá, deixa eu ver aqui Deixa eu ver o Zé Ruela Tô aqui na favela Que não tá resolvendo um negócio aqui Atrás daquele malucão lá Beleza Que que o Fogueira tá falando aí Do, do, do Caipira Ele viu ele lá em Paleto Bay Por que lado? Lá perto da antiga biqueira Lá perto do poço Ele tinha visto Ah, beleza Vê o esquema seu aí, então, louco E nós vamos lá mais o sandália Vamos ver se acha o Caipira que Beleza Pra ele vir pra cá Pra gente conversar Ver o que que a gente pode fazer De parceria aí Demorou, perancó Vou ficar aqui na favela Vou trazer aquele malucão lá Que ele senta por aqui Fechou Falou então Falou Vamos lá, jovem Vamos lá Vamos lá Puxa 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 Deixei o carro aqui atrás Ali, ó Melhor ir lá Vamos lá, então Que carro verde seu? Aquele verdão lá O carro de Scooby-Doo É, pode, hein Ele anda bem? Ah, não anda muito bem, não Mas quebra o galho Ou o outro Ou o outro O carro ficou tomando um monte de tiro Explodiu quase o carro Fui lá Fechei com o Joãozinho lá O mecânico que a gente trabalhava sempre Dá uma resina nele aí Que ele tá não pra entrar aqui não Ah, o Joãozinho aí mesmo, cara Então, fechei com ele lá E daí ele me conseguiu esse carro aqui Na troco do meu O meu era bem melhor Era uma caminhonetona grandona Rodão Mas acabou, né? Acabou ser tudo É... Faz o seguinte Vai no aeroporto lá do... O famoso aeroporto de Sunshore lá Porque ali tem umas roças Os negócios E o Caipito Morou ali antes Entendeu? Aham Ficou barco aqui no GPS Marca aí Marca pra mim lá que... O Caipito morou ali antes, rapaz Eu acho que ele deve estar por aqui As paradas ali, viu? Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos lá então, Pernakoff Outro mesmo tiro no vidro aqui, ó Tiraram no meu vidro aqui Nem vi quem que foi, ó Pipoca maluca aqui Apareceu do nada Tirou no vidro aqui Ainda bem que não pegou em mim É, na hora do nervoso Você nem vê O estrago Loucura, cara Nada Eu tava andando na rua Quatro tiros no vidro aqui Ainda bem que não pegou em mim Eu tô meio preocupado, rapaz Com o Caipito Porque... Eu não consigo falar com ele Eu não sei o que ele fez Com o celular dele O que ele arrumou Tinha até um rádio Que a gente comunicava Eu não sei, rapaz Mas quando que foi a última vez Que tu falou com ele? Nossa, bicho Antes daquela vez Que a gente conversou Com aquele... Ah, não sei, rapaz Faz tempo pra caramba Quando eu... Assim que a Chão Falou comigo O negócio do... Do meu irmão Eu já não tava vendo O Caipito Já faz um tempinho Já Você falou que O que o Caipito Teve aí Conversou com você E tudo Tudo o que? Tem cachorro Encontrou com vocês E conversou com vocês Fala lá Você... Ah, ele encontrou A gente encontrou Na... Na barbearia lá E tava cortando Faz tempo isso, né? Faz... Faz um... O que? Ele encontrou com vocês E a primeira coisa que ele fez Já foi falar comigo Faz uns dois meses, eu acho Então aquela coisa Eu já tava sem a... Ou mais? Sem ver o Caipito Irmão, rapaz, tá louco Então... É, depois que morreu aquele amigo nosso Da URD A gente ficou tudo bem perdido, entendeu? Ah, é, você é foda com o perde A gente perdeu aquela liderança Tinha o líder ali A gente ficou bem perdido Bem perdido É, o... Ai... Então, o Pernacoff Estão aí Chegando aqui, ó Pro lado do paletobê Aqui Acho Não, se não quer pra perguntar isso Alguém que puder Pode nos dar uma... Aqui eu sei que tem um mercadinho Aqui na frente Geralmente Esse lugar é pequenininho O pessoal tudo se conhece, né? Ah, se se conhece, é Sempre passando por aqui, pá Tem um resto Então Um negócio médico Ele também Aqui pra frente A mercadinha Acho que é mais de boa Tem um posto também, ó Não quer perguntar ali no posto? No posto piranga? É, ali no posto piranga Pergunta aí que eu vou lá perguntar No posto piranga, beleza? Beleza, vai lá Falou Opa, tudo bem, japa? Ô, se não conhecem um... Caipira aí Alguém da região aí Que tá por aqui Chamado caipira Que alguém conheça aí, não? Ah, não Não, não, não Conheço, não Caipira Não, não Conheço Não, japa Vem direito aí Caipira O nome do cara Até compra os bagulhos Que tem aí, japa Não tem pastel de flango aí, não? Não, não Conheço o caipira Tem pergunta ali Na explotação Às vezes Tá trabalhando Vou pôr ali Ah, então Tá bom, japa Valeu Japa Não sabe Não tem porra nenhuma Ô, não consegui nada ali O japonês Deixa pra perguntar Lá na explotação Aqui pra frente Ele falou Ah, vamos lá então Porque ali no poço O pós-caro dormiu Sumiu, sei lá Tem ninguém lá O japonês falou ali Pergunta ali na explotação Que o pessoal Vem trabalhar ali Só Ah, tá Mas o Caipira Trabalhando assim Eu não conheço ele Mas ele não era do crime, não? Não, antes de ser do crime Ele era Ele era pescador Ou Trabalhador rural Entendeu? Aí, às vezes acontece, né? Vai que ele juntou uma grana Aí, montou Uma fazenda Aí, botou um pouco Pra trabalhar Sei lá Ah, mas o Bener Aquele que tá produzindo Aquela Aquela verdinha Não sei A plantação, velho Aquela verdinha escondida ali Em meio da plantação A plantação, velho Aquela verdinha pra nós Ele dá pra fazer aquele Bagulho pra nós já Oxi Dá pra fazer uma rota Dá pra fazer já Aquela rota lá É Devagar A gente pega A gente pega Entrega Terminando Terminando Caralho Fica na frente Filho de uma puta Não sabe pra que vai não, tio Direito pra esquerda O cara se mete no meio do caminho Ele bateu na placa ali Ah, eu acho que é lá, tá vendo lá? Aham Lá do aeroporto ali Atrás, né? É, lá Cuidado é cruzar a pista aí, ó Tem alguém aqui Tá por aqui mesmo A estrada tá aqui do lado Ó, eu vou atravessar aqui A estrada E aí? Vai quebrar tudo, ô senhor Ah, foda-se Essa porra E aí? Tem alguma coisa ali, ó Tem na frente Tô chegando aqui, Pernacovão Vamos lá Ah, já me sei aqui, senhor Vamos lá Ó, tem um Ó, tem um cara ali, ó Tá vendo ali? Chapéu e tudo Vamos lá Uou Nossa, o cara vazou Porra Pega o cara lá, rapaz Que coisa Eu tenho vontade de eu esconder a arma Aqui ele pode estar assustando o cara também Vou dar pra cima Já para do lado dele Já Fecha ele Já fica na frente desse cara aí Eu não vou perguntar pra ele Ele tá por dentro dos assuntos Opa Caralho, vou ter que atalhar pro meio da flutação O maluco tá ali, ó O maluco tá ali, ó Pronto, vem de nós O maluco tá saindo pela flutação aí Cadê ele? Tá vendo? Aqui É, escondido aí Mata aqui, será? É Uou Maluco, chapéu Cadê o cara, maluco? Vou meter bala nele Se eu não sair do mato aí eu vou te meter bala, ó Fulano Aí, tá no mato? Aí, sai do mato Sai do mato aí Sai do mato aí, rapaz Taca fogo aí, ó Cadê o fogo? Farta o foguinho aí Tem que não tacar fogo se bater Foguinho pra tacar fogo nele Uou, uou, uou Parado O cara não para Vou ter que dar um tiro na perna dele Pra ele parar O povo estranho Esse povo da roça, rapaz Parado Para aí, meu filho Caralho Tirar a perna dele, eu acho Parado, parado, parado Quietinho aí Caralho, porque ele tá fugindo A gente vai fazer isso, cara Parado no pé dele Que aí parou de correr Para aqui, rapaz Quem você pensa que é pra me Atrás de mim, sai daqui Você é louco, maluco Querendo falar que o Chico tá te chamando aí, caralho Ô, para aí Para aqui, rapaz Essa pessoa aqui é o quê? Ô, pera-cova Pega, dá um jeito desse cara aí Ô, ô, seu louco Para aqui, que comi Ai, minha perna, caralho Melhorou? Melhorou? Tô com a perna Tô tindo na perna, vou melhorar como? Eu vou dar de novo Pé de chinelo agora Agora tem um pé Pé bom, pé ruim Que que é esse Ei, que polícia Que isso? Que que você fez, pera-cova? Não fiz nada não Esconde aqui, esconde aqui Chega aí, caralho Nossa, a polícia tá aqui atrás Pô, anda aí Eu tô fodido mesmo Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora Ah, eu não pô mal Posso andar? Como é que você me falha? Vamos pô, vamos pô Se esconde aí, louco Vem dentro do salário de lixo aí, ó Vou entrar, vou entrar Ah, o cabineu aqui não tá cheio de lixo Pera-cova, você é louco, rapaz Rapaz do céu Nossa, você anda muito rápido Você tá muito acostumado com a roça aí, viu Rapaz do céu É, eu descobri que eu tenho Eu tinha um irmão na outra cidade ali Parei, tô bem E ele tinha essa galera aí Essa turma aí, entendeu Só que ele Explodiram ele, cara Aí eles vieram atrás de mim aí E eu tô Subindo o bonde aí Juntando com eles aí Como assim? Explodiram ele? Explodiram ele, cara É ele que sabe explicar aí O ginelo aí, Sandal Então, ele tava Ajudando o Zé Ruela lá Outro brother nosso lá E Daí tinha um cara lá Que tava, a gente tava Marcando a saída dele lá E deu um tiro Onde ele tava, no carro Daí só o Zé Ruela conseguiu escapar E o Zé das Biqueiras Explodiu junto com o carro E Daí descobriu que era Fez um teste de DNA Tudo lá O Penacova fez Descobriu que era o irmão dele Desaparecido É, sabe quem que foi? O Trincaxão Encontrou com esse tal De Zé da Biqueira O Caipiri E ele falou Que era igual eu Até a tatuagem Cheio de tatuagem Também, entendeu? Aí falou assim Ó, você fala igual ele Você é tamanho dele A altura dele Fala igual ele Tatuagem É parente dele Aí nós começamos a achar Que é meio parente E eles Também acharam Pessoal a turma dele Aí eu acabei Fazendo DNA E deu 99% De chance De ser irmão Então não adianta Só que aí é tarde É tarde, né moleque É tarde Porque pior Que ele tá lá Do lado do RD Lá no cemitério É um do lado Do outro Fazer o que, né? É o fim Do vocês tudo, né? Ah, é complicado, né? Mas por que que você Vem atrás de mim aqui Você vê que esse doido aí Atirando em mim Deveria ter matado Esse palhaço aí Ó, tava te chamando Chamando O cara não ouve O cara é surdo Ah, você é louco Você vê com uma arma na mão Me chamando Você é louco Sabe o que que foi, Sandra? Ele já foi muito perseguido Entendeu, cara? Então ele já tá meio vacinado É um toque pesadão Os caras aí que já Perseguiram Matam a mulher dele, né? Então Você correu Eu acredito que foi por isso Que Ó, Caio Filho Que eu não consigo falar Com você no celular Não consigo falar Com você no rádio Que que você fez? Você aposentou com as coisas? Perdiu no rio? Que que você fez? Meti fogo em tudo Nossa senhora Você não percebeu Você não percebeu Que eu não queria ser achado? Não Mas foi É Eu percebi agora Com essa bola na minha perna Eu percebi É, tá vendo? Parece que eu levo uma também Fez assim, ó Pé do zóio Tá louco Pensou? Mas eu Ô Caipira É, rapaz E a vida do crime, rapaz Como é que fica? Pra mim não tem mais Esse negócio de vida do crime, não Ah, rapaz Você é bom Você é bom Na fuga Meu negócio é pegar Meu negócio é pegar alface lá mesmo Entendeu? Colher tudo lá Que é que salvou o RD? Tu Que é que fazia a fuga? Tu Entendeu? Ah, não adianta É Não tem como, rapaz É complicado O crime não pode sair de ti assim, não Eu vou sair daqui Porque eu não tô afim pra aqui não É, vai ser foda eu sair daqui Já sofri pra chegar aqui Ah, problema é seu Ninguém mandou vir atirando em mim com essa arma aí Nossa, esse cara anda muito no meio da roça Vou ter que colher um pouco Eu tô ajeitando a biqueira lá Que, 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 quem, quem que é Tom aí? Que que é? Eclipse e tal Você esqueceu de tudo, hein? Você tomou muita erva Aí tá fabricando mais ervas Acho que ele tá comendo nessas ervas E fabricando ervas? Você não tá vir ao colher no alface lá, não? Alface Ali a castufalina é sua? A castufa tem ali? Quem desse que ele fosse meu, eu trabalho lá, rapaz Ah, bom Mas aqui Parece lá no Eclipse Tower, cara Eu ando lá em cima do apartamento Você lembra o que a novinha morou ali? É ali, cara Mil e um Entendeu? Rapaz, é um acima É complicado, entendeu? Eu não gosto nem de lembrar dessas coisas Porque Depois que Que eu fui pra lá, entendeu? Parece que as coisas desandou E o seu filho? Não fui, tá na Europa Tá protegido lá, é tudo? Cegadinho? Eu fui forçado a fazer isso, né, rapaz? Fazer o quê? Não podia deixar ele aqui, né? E eu só ia comprar lá agora Nem ele voltar pra cá Você lembra das coisas que aconteceu, né? Eu lembro de tudo, rapaz Memória até que é boa Mas Mas o que que você precisa? Você vem procurar Porque você precisa de alguma coisa Não, eu preciso você colar lá no esquema Então eu tenho que arrumar uma biqueira Entendeu? Pra juntar essa galera aí Eu tenho que ver se eu acho mais algum Chegado nosso aí Que sumiu Que tomou uma aí Eu nem sei pra onde que foram Achei o C Mas foi sorte com o outro Colega meu, viu? Tô sabendo Tô chamando Vê se eu tenho um tiro Pra ver se tu olha pra mim, né? É lindo Igual a sabão Aqui, ó Se você quiser, ó Eu tenho outro brinquedinho aqui, ó Entendeu? Ó, olha essa aqui, ó Prefere essa? Fecha o olho e não mexe Mais negócio Aqui, ó Aqui a gente resolve na base da bala, entendeu? Não tem conversa não Então você não vê com arma atrás de mim Você teve sorte de eu não ter matado você Mas enfim, Penacova É o seguinte, ó Tem um cara Que me aprumou, entendeu, cara? Ele ajeitou mesmo o lado do dinheiro, do cascaio Tudo bem que as coisas do meu irmão lá Ficou pra mim tudo Eu já tinha levantado uma grana Porque o Todd Balboa tá com as missões super da hora Pra fazer E tá dando grana E eu quero dividir isso com você, cara Eu não quero ficar com tudo, entendeu? A gente quer dividir com você isso aí É grana, bicho Não, vamos ver Vamos ver Mas Você tá falando demais Eu só acredito vendo Ó, o pessoal deles ali, ó Tem um tal de Geraldo Que também tem esquema com eles Entendeu? Esse aqui faz direto serviço pro Geraldo, né? Faz, faz direto serviço pro Geraldo Agora eu Tenho que me aposentar um tempinho É E a gente fala pra você o que eu preciso É isso, isso, isso A gente vai lá, faz, acabou É, não A última coisa que eu fiz pra ele Ele tem uma plantação de maconha Lá na cidade Numa estufa Daí eu peguei um carregamento Acho pra ele lá Se não me engano Acho que peguei pra entregar lá É bem arriscado Porque os caras Forte em cima, né? É, né? Toda hora, né? Mas antes de chegar A gente vai lá e faz Fazer o que? Ah, beleza É Ó, toma meu número aí, entendeu? Ó, beleza Demorou Eu vou pensar aí no Você falou aí Ó, tá bom É, vamos ficar nossa Ó, mas tô avisando Se vir qualquer outra Otária desse jeito Eu vou matar, hein? Não vou pensar não Você tem noção Que nós vamos ter que andar daqui Até lá embaixo de novo Pra pegar o carro? É, mas lá vai ter que Vai ter que ir lá buscar o carro Meu carro escorregou lá no barro Tá enguiçado lá É, você trancou ele, né? Seu fresco Fazer o que, né? Pegar o seu carro Tá trancado Pô, querido Então fica assim, ó Eu não quero te enrolar mais não, certo? Morrei aí Sai do meio da rua aí Sai do meio da rua aí Travessar aqui Então é o seguinte É, eu não quero te enrolar mais não Nós vamos tomar o rumo ali Pegar o carro e A gente espera você lá, beleza? Não, tranquilo É, você cola lá Equipe setora, mil e um É, por enquanto nós estamos lá Depois a gente arranja a biqueira E toca o barco Não, beleza Beleza, fechou então, maluco Tamo junto, seu louco Alô Alô, valeu Alô Ah, é Tira uma print aqui, pera aí Tira uma print aqui, pera aí Tira uma print aqui, pera aí Depois a gente vai fazer um Tira uma print aqui, pera aí Atriz Pintura Tira uma print aqui, pera aí Tira uma print aqui, pera aí E a gente vai pensar